Vem pra lá, no fim do homem, Onde a dor e a saudade, Onde as coisas da cidade, O rastro fundo de variantes, O rastro fundo de variantes, O rastro das maras, Vem meus olhos, a saudade, O rastro fundo de variantes, O rastro fundo de variantes, O rastro fundo de variantes, Se você, vem e vem, 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 É durado o fio, nunca mais como é a igreja, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, Meio de noite, meio de dia. O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, O mar morreu, já era o pão de um mais segredo, O bar.. O mar morreu, já era o pão de um grau e um idoso, De saber De saber